E fala galera, estamos em mais um vídeo de Mundo Brain Louca galera E hoje a gente estamos em Rainbow Friends galera Um jogo de escape, onde a gente somos alunos da escola E a gente estamos esperando o ônibus para ir para uma viagem de campo Mas antes da gente ir para a viagem de campo Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like Isso vai estar ajudando muito a eu gravar mais vídeos E o mesmo criador que criou os amigos pequenos e o Spider Foram que criaram Rainbow Friends galera Um jogo onde tem personagens coloridos Que eram para ser desenho animados Mas algo aconteceu Então bora entrar aqui galera Que eu já estou muito animado para essa viagem de campo galera Deve ser muito legal lá Daqui 16 segundos vai começar e só tem 7 alunos Tem 1 bilhão de alunos ali parados 11 alunos Deixa eu ver 12, 13 13 alunos Estou em uma viagem de campo A gente estava indo em uma viagem de campo Oddworld, capítulo 1 de Fragment Games Carregando Galera Também, hoje a gente também vai abrir esse pacote de dragões Quem sabe a gente ganha alguma caixa épica Ou super rara Até mesmo lendária galera Se eu ganhar lendária eu vou chorar Ó, 12 alunos Ó, 12 alunos Espera, mas tinha 13 Morreu Tenho essas caixas aqui ó Vou ficar do Festa azul Depois do verde Depois do laranja E o último Arco-íris Ó, a gente estava indo em uma viagem de campo Com meus amigos Conversando com eles A gente estava indo para um mundo estranho É que alguém muda a placa O mundo estranho era lá Alguém virou para cá Então galera Se vocês querem descobrir Fica comigo até o final do vídeo Uh Uma batida grave Até que alguém Puxa a gente Oddworld E o estranho Fala Bem-vindo Eu preciso da sua ajuda Meus blocos caíram Tudo que você precisa fazer É achar todos e colocar Aí Volta Boa sorte Esse boa sorte Que ele falou É boa sorte Se a gente sobreviver A esse Ele parece ser adorável Mas Na verdade É um monstro Persegue a gente A partida Ó galera Já estamos com Três blocos Aqui ó Um roxo Um amarelo E um rosa E o Blue E o Blue ali ó Esse que é o primeiro Personagem Do Rainbow Deixa eu sair aqui Com a caixa Que alguém Tá ali Tá Opa Ele me viu Ele me viu Vamos correr pra cá Pegar aquele bloco rosa O Geo foi encontrado O Geo Eu vou deixar Pra colocar os blocos Depois Porque eu gosto De fazer isso Deixa os blocos Pra colocar Depois Que é mais legal Ficar achando bloco Ficar com 10 E depois colocar Então bora lá Chegando aqui Aqui é onde faziam O desenho Rainbow Friends Amigos coloridos Aqui era o cenário Onde o azul Verde E laranja Ficavam para fazer Os seus Desenhos animados Mas algo Deu errado E Os amigos coloridos Ficaram Descontrolados Atacando Todo mundo Então galera Essa teoria É original Pela Fragments Games Bora dar um olé Aqui no Blue Tô mais aguentando Esse bicho Então vamos colocar Aqui 18 blocos Ai Ah galera E falando nisso Deixa eu O primeiro amigo Do Blue Primeiro amigo Do Blue 1991 Galera Em 1991 Essa foto O fundador Desse desenho É o Oswald The Davis Gravador De fita Dispositivo De gravação De áudio Original Usado para Dublar Os amigos Coloridos Desbolsar livros Deixa eu virar até uma caixinha Os livros Desbolso Originais Usados para Criar o Desing De personagens Do Para o programa De tv Desenhos animados Rainbow Rainbow In time Esse é o primeiro monstro Dessa noite Depois vai aparecer mais monstros Até que a gente descobre Quem Quem que Mas galera Vai ser um pouco Difícil Escapar Dessas noites Porque Os monstros Cada vez Vão ser Ó O verde Não consegue te ver Mas se você encostar Um dendinho nele Ele te pega O azul Ele não te vê na caixa Mas se você virar a caixa Na frente dele Ele te pega E esse É o verde Galera No inicio Todo mundo acha Que ele é um sapo Mas na verdade É um boneco Feito pela Rainbow Tiny Friends Meu Deus Veterano 17 Caraca Bicho Deve ser bom Ó Não abrace o blue Deixa ele Com fome O verde Não consegue ver você Mas não tem nada Aqui Pra escapar do laranja Esse que é o difícil E falam que tem uma seta Apontada pra cá Mas Falam Essa TV é bem antiga Tempos 90 Parece que Green está acordado Eu acho que ele sabe Que você está aí Não se preocupe Ele é cego Como ele pode te pegar Se ele não pode te ver Estou traduzindo em todo inglês Enquanto ainda não aparece Agora a gente tem que pegar Os pacotes de rações Para o laranja É 0 Barra 15 A gente tem que deixar 15 Barra 15 Daí a gente consegue Desbloquear um novo monstro Vai ser mais difícil ainda Que o capa dele Esse monstro Ele é laranja Todos acham Que ele é uma largatixa Mas na verdade Ele é um dragão Um dragão Laranja E falam que Nas próximas atualizações Ele pode voar Vai poder voar Ali ó O monstro Verde Esse é o monstro Verde Ele é grande Mas não consegue Ver a gente Braços longos Costar um dedinho Nele Ele já pega você Então tome muito cuidado Com o verde O laranja Não é muita coisa Mas também É um pouco difícil De escapar dele Já que é Um bicho muito veloz Muito pequeno Então ele tem Muita vantagem De velocidade Vamos subir aqui Ó galera Porque eu sei Ali Mais Mais comida O blue Está aqui Deixa eu virar a caixa O blue não está aqui Sorte minha Ó Mais dois pacotes De comida Sete pacotinhos Vamos levar Para o teatro Enquanto isso Achei mais Um pacotinho Oito pacotinho Eu acho que vai ter Mais naquela Salinha De diferentes Ao ser Que alguém Já esteja pegado Já tenha pegado O verde Está ali Arrando né Bem difícil O verde Mas com certeza Deve ter mais pacotes Aqui Não tem Então já deixa eu colocar Os pacotes Treze pacotes Agora é só esperar As duas aparecerem Mas só falta Dois pacotes É Pelo visto O Gael Já completou Nossa Mano Gael Mais um Espera Eu Nesse vídeo Eu também vou comprar Esse pacote De dragões Aqui Eu vou pegar ele Agora galera Para vocês verem 1,2,3 e Meu Deus Quase né galera Nossa Deu um susto Eu achei que ia cair No pacote De dragões Completamos Veja Um mais comilão Dos amigos coloridos Chegou Calanguinho Bora lá Isso é uma surpresa Parece que laranja Saiu da sua caverna Talvez ele tenha Cheira da comida É galera Pelo visto Só um morreu Só um morreu Nessa partida Porque essa partida É bem fácil A não ser que o Blue Tenha pegado ela Essa partida É fácil demais O único bicho Que eu não gosto Galera É o Green É muito chato Ele fica toda hora Na parada Onde tem uns Aí é muito Essa é a última noite Depois que você Arrumar minha máquina Eu vou mostrar Porque você Realmente está aqui As ventas Começaram a vazar Parece que as ventas Começaram a vazar As aberturas Começaram a vazar Bora lá Galera Agora a gente Tem que pegar os fusíveis E Tem um novo monstro É 14 Barra 14 Barra Zero Que está aqui Os caras Só ficam Parece que eles Sabem Que Tem uns Opa Deixa eu ir Já lá Para baixo Toma cuidado Que o Blue Está naquela porta Inclusive o azul Eu estou Eu estou bem Agasalhado Aqui Galera Por causa do frio A gente fica gripado Com doença Mas Se agasale bem Fica Mas também Vá para a escola Para aprender Todas as idades Estão assistindo O meu canal Se você É adulto Trabalhe Se você é adolescente Faça faculdade Isso vai deixar você Muito melhor No aprendizado E se for criança Fá bem Nos estudos Você sempre Vai ganhar Nota boa E seus pais Sempre vão te ajudar E tudo Que você for fazer Então Bora lá Estou com 5 fusíveis Galera Ó Aria Gamer O que foi achado O Passou aqui Ele não esteja aqui Acharam Os 3 fusíveis Verditário Coisa Sai verde Entrei Um Deco O O Roxo não Tá aqui Só Eu posso aproveitar E fazer Aqui Opa Gostei um dedinho Nele Ó Já acharam 9 Então É só Colocar Esses daqui Ó Bom Passamos Da penúltima Noite Agora O que está acontecendo Galera O que é isso O que está acontecendo Espera O que está acontecendo Isso não Não deveria Estar acontecendo O que A máquina Está bem Está muito escuro Para ver Deixa eu ver Uma pessoa Morreu Enquanto isso Estamos na parte De noite Galera A luz Apagada Eu posso ir lá Até de noite Mas é a luz Apagada Uai Nem começou a partida Alguém já foi encontrado O que é isso O cara deve ter Ficado com medo Da parte de noite Aí Uf Parece que você vai ter que ligar A energia De volta Ache Alguma maneira De ligar O Backup Generador Quem sabe Talvez Eu deixo Vocês saírem Depois Vocês Provavelmente Vão precisar Disso As lanternas Galera Para não ficar Muito abafado Vamos deixar O pessoal Pegar aquilo ali Que isso vai Distrair eles Para o pessoal Porque sempre Aqui Tem alguma Pilinha É 9 Barra Sério É muito Fácil Gerador De backup Galera São Energias Que você tem Que carregar Para Energia Do celular Coisa Coisa Galera Aí A gente Vai ter Que achar Pilhas Porque Essa Fita Tinha Carregador Aqui Está O monstro Roxo Só porque Eu fui falar Ele foi Monstro roxo Ele não sai Das ventas Galera Mas Também É muito Perigoso Até Demais Galera Por isso Que eu sempre Viro caixa Na escada Porque Eu sempre Gosto De passar Por aí Então Sempre Que você For Subir Aquela Escada Vira Caixa Luta Aqui A caixa Oh Duas Cairo Gamer Foi Vai ser Um Mais Difícil Porque Tem Menos Pessoas Ó Aqui 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 É um Monstro roxo Galera Tem que Tomar Muito Cuidado Com ele Porque Você Não Pode Passar Destaque A gente Vai ter Que Esperar Para Outra Vente Para A gente Só falta Escapamos Ó Vai ligar De novo Ó Oi Deixa eu ver Quantas moedas A gente Tá 605 Testa verde Essa foi a última caixa que eu peguei Galera Testa verde Muito obrigado por ligar a energia novamente Como recompensa Como recompensa vou deixar vocês irem Mas Primeiro vou dar uma festa de despedida Certifique-se que todos resgatem seus ingressos para a festa Depois Depois da festa Eu prometo que vou deixar todos ir Eu prometo Iron Gamer não conseguiu escapar Galera Clipe pra ele Ó Festa laranja Aí o outro aqui vai pegar o festa azul Ah não Ó Aqui ó Aqui tá o chapéuzinho Ó Última partida que eu tinha escapado Eu tinha pegado o chapéuzinho Peguei o laranja Ó Só tem o Pietro e o Gael aqui Essa é a última Estou tão feliz que você veio Prontos para um Delicioso Bolo de despedida Depois que todo mundo receber um pedaço Eu vou deixar vocês irem Divirta-se lá Bora lá Ali galera Está o Blue E não pode deixar esses balões estourar Porque senão Olha o que acontece Ele literalmente acorda Mas galera Eu ainda vou fazer uma gracinha De deixar os balões estourar aqui Fazer uma gracinha KKK Ai corre 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 Gael Corre Gael Corre Corre Gael O Blue Tá vindo Meu Deus Vamos comer aqui o bolo Hum Bolo de morango É Ah não Não O Blue acordou Corre 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 Vamos aqui Vamos tirar esses blocos Para a gente subir nas ventes E escapar do Blue Mas Antes de escapar galera Me ajudem com a força do like Não Pietro foi pego Ai Vamos 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 Ai Ai Meu Deus Vamos Vamos galera A gente consegue Escapamos galera O próximo capítulo vai ser no Oddworld galera Pelo meus cálculos vai ser no Oddworld O Blue O Blue O Blue tá ali Galera Morreu Já era Tchau Blue Meu amigo ficou lá dentro Bora sair aqui né Vamos correr galera Escapamos galera Você sobreviveu no Rainbow Friends Galera Espero que vocês tenham Pera Ainda tem uma parte secreta Eu vou mostrar pra vocês galera Depois desse nome Rainbow Friends galera Quem estava fazendo tudo isso com a gente Era Vermelho O monstro vermelho Nunca vai atacar a gente Mas sempre vai fazer os monstros novos Parece que eu subestimei As coisas estão prestes a ficar muito mais loucas Vá lá galera Solidão Galera Viramos veterano 9 E espero que vocês tenham gostado do vídeo galera Se inscrevam no canal Ativem o sininho Fui